Vocês vão estranhar muito esse meu vídeo, mas essa é a proposta da venda hoje. É uma casa de uma obra parada aqui no Tamboréon, já parada há alguns bons anos, né? Já com a parte de hidráulica e elétrica terminada e que agora o proprietário resolveu vender. Então, o que eu vou mostrar para vocês é lógico que não vai ser bonito, porque a obra está parada há muito tempo, mas já dá para saber mais ou menos como é que a casa está. Vamos lá ver? A parte de hidráulica e elétrica, como eu falei, já estava pronta, né? Agora, sabe uma coisa que o Guilherme percebeu? Olha só, há quanto tempo que a casa já está parada. Aqui tem uma teia de aranha, ó. Está vendo? Ela está presa ali no teto. Ela está há tanto tempo já aqui, ó, que de ir e voltar, ela fez uma marca na parede. Olha, um fiozinho de teia de aranha marcou dessa forma aí a parede, olha. Que detalhista você, hein, Guilherme Virginiano? Aqui na parte externa, aqui é para ser uma piscina aquecida, tá? Aqui tem toda uma área aqui, ó, lateral de espelho d'água. Tem um projeto muito bacana de água aqui. Aqui são cascatas, olha, para você chegar aqui na sua piscina externa, né? Essa piscina tem bem uns oito metros por cinco, viu? Uma piscina imensa. Aqui é uma cascata, ó, consegue enxergar? Então, assim, para quem gosta de desafio de comprar uma casa em obra e de finalizar, isso aqui é um jogo, né? Então, mostra aí, Guilherme, o fundo do terreno, que aí cabe uma quadra. O terreno tem 1.600, a construção tem 1.300. Aqui a gente tem espaço para uma quadra. Tem um espaço também, eu estava lendo aqui, de ofurô. Tem um espaço de meditação. A casa tem vários espaços ainda, né, para concluir. E na parte de cima ela tem seis suítes. Então, eu vou subir agora para dar uma olhadinha lá em cima e vocês vão comigo. Vamos lá ver como é que está? Gui, você que vai descer para gravar lá embaixo, tem as manhas? Nossa. Traz um padre para mim. Eu acho que deve ser um espaço para adega, mas eu não vou descer, não. Eu não gosto muito de descer em lugar escuro, mas, ó, tem mais uma parte ali para baixo, né? Está tudo escuro, sem luz. Não vou, não. Você não vai? Não precisa. Então, vamos subir. Vamos para os quartos. Olha, daqui de cima dá para ter uma ideia do verde que a gente tem no terreno, né? Um terreno que é no miolo aqui do Tamboré 1. Aqui na parte de cima a gente tem seis suítes. Olha, eu contei aqui em cima umas três lareiras, mais umas duas que eu vi lá embaixo. Tem um monte de lareira e não é para entender direito o que é o quê, porque é tanto, né? Tanto espaço ainda inacabado para finalizar que aí você pode comprar essa casa e terminar da maneira que você quiser. As soleiras também já estão colocadas aqui, as pingadeiras, né? Então, assim, ela está em uma casa bem adiantada já, é no estilo mais toscano. E se você quiser comprar essa briga, se você gosta de obra, um prato cheio aqui no Tamboré 1. O Valor me chama.